No complexo No complexo De dia, de dia, nóis tá na pista e de noite come buceta De dia, nóis tá na pista e de noite come buceta É o CPX e o PH, é a tropa dos faixa preta É o CPX e o PH, é a tropa dos faixa preta E quem tá no comando Abelha, urso, professor, macaco russo 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 É gestão inteligente que dá aula e olha tudo Abelha, urso, professor, macaco russo Só que dá aula de crime e não age por impulso Abelha, urso, professor, macaco russo No complexo No complexo No complexo De dia, de dia, nóis tá na pista e de noite come buceta De dia, nóis tá na pista e de noite come buceta É o CPX e o PH, é a tropa dos faixa preta É o CPX e o PH, é a tropa dos faixa preta E quem tá no comando Abelha, urso, professor, macaco russo 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 É gestão inteligente que dá aula e olha tudo Abelha, urso, professor, macaco russo Só que dá aula de crime e não age por impulso Abelha, urso, professor macaco